Olá, colegas da internet. Eu estou aqui, nesta rua deserta, aqui, só tem uns cachorros latindo. Aqui é ao lado do cocó, e logo aqui está o fotossensor dos assaltantes em Fortaleza. O vídeo que eu fiz já tem 55 mil emissões e diversos comentários. E eu fiz questão de passar aqui novamente para mostrar para os senhores que aqui, nesta rua, uma rua escura, que hora dessa, nós só vemos aqui os cachorros, os casarões e alguns carros, alguns carros passando aqui, poucos. E eu só tive coragem de parar aqui, porque logo ali na frente, onde eu estacionei o meu carro, tem duas praças, provavelmente, da Polícia Militar do Estado do Ceará. Então está aqui, realmente está aqui a Polícia Militar trabalhando no local perigoso, porque aqui carece de segurança. Então está aqui a nossa gloriosa Polícia Militar trabalhando, prestando serviço à comunidade. Agora, o que eu não me conformo é numa via como esta, que os senhores estão vendo aqui, os carros passando aqui, ter o fotossensor dos assaltantes. Isto é um absurdo. É uma via perigosa, muito perigosa. Aqui um buracão, aqui a céu aberto, aqui, se cair uma pessoa aqui, morre. Então, é esta rua aqui, na lateral do cocó, uma rua deserta, uma via deserta daqui. Agora os carros pararam, os senhores notam, são 20 horas, o movimento é reduzido, porque as pessoas têm medo. E é nesta via, nesta rua aqui, que tem o fotossensor dos assaltantes. É um absurdo. Uma via como esta tem que ter policiamento, e não fotossensor para encurralar os motoristas. Muito obrigado. Se gostou, curta e compartilhe.